Música Salve salve tropinha, beleza com vocês? Espero não vir na área com mais um videozinho Galera, eu fiz um pequeno video ainda da trilha do mexidão E espero que vocês gostem, acompanhem o video que está super top Tamo junto, é nois, deixa o like, se inscreva no canal E ativa o sininho para a notificação Vamos para o video Música Pega esse copo para o mundo todo Ficou 12 mil, tá? Música E aí, churros? Salve para a galera do canal Deixa o like Tome o furo, tome o furo Filho do mexidão 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 Uhhh 1944 é a carne A carne знаю só machine Aqui vai E aí, pa Capigão Capigão Abre o crime Abre o Felicmania E aí Ah Ah E aí E aí peut E aí Anh Eu tô sem um tripé, porra. Eu tô sem um tripé pra filmar. 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 Cala a bola. Cala a bola. Cala a bola. Oh, man. Cala a bola. Algo. Subiu, subiu. E aí Eu sei lá E aí E aí Eu estou. Eu estou. Eu estou. Eu estou. E aí O que é isso? O que é isso?